Escuta essa canção aqui, ó Para de falar besteira Eu não estou de brincadeira Eu já sei tudo Melhor você é a mente O seu amor é falso E eu fui feito de palhaço Sem sua traição E nem a minha pra mentir Mas vou ter que acabar Achando melhor pra gente Melhor deixar pra trás O que te impede de se invente Eu vou ter que acabar Melhor deixar pra gente Melhor deixar pra trás O que te impede de se invente Olha, eu não quero mais lembrar Seu beijo Quero esquecer Sua boca Quando me abraçava forte Me beijava para ser louca Olha, eu não quero mais lembrar Seu beijo Quero esquecer A boca Quando me abraçava forte Me beijava para ser louca Para de falar besteira Eu não estou de brincadeira Eu já sei de tudo Eu já sei de tudo Melhor você é a mente Todo seu amor é falso E eu fui feito de palhaço Sei da sua traição E não adianta mentir Mas vou ter que acabar Achando melhor pra gente Melhor deixar pra trás O que te impede de se invente Eu vou ter que acabar Eu não quero mais lembrar Seu beijo Quero esquecer Sua boca Quando me abraçava forte Me beijava para ser louca Não quero mais lembrar Seu beijo Quero esquecer Sua boca Quando me abraçava forte Me beijava para ser louca E não quer mais lembrar Seu beijo Seu beijo